Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo ao canal da Acrylex. Hoje eu vim aqui a convite da Acrylex trazer três ideias para você transformar vidros e reutilizar eles na sua decoração. Já pensou que legal você reutilizar ou usar uma coisa que normalmente a gente joga no lixo, né? Vidro de conserva, de geleia, enfim. Enfim, qualquer vidro que você tiver dando sopa por aí, você pode reaproveitar para decorar lindamente a sua... Vamos comigo ver as três ideias? Para esse primeiro projeto eu estou usando a Dimensional Brilhante na cor branca. Ela dá um relevo, um efeito tridimensional para os trabalhos. Isso é muito legal. E o mais legal ainda é que pode ser aplicado em diversas superfícies. Aqui eu estou usando esse vidro simples, daquele mais comum que tem de conserva. E o que eu estou fazendo é apertando sempre igual para sair a mesma quantidade de produto e as bolinhas ficarem sempre do mesmo tamanho. E procurando manter sempre o mesmo espaçamento entre uma bolinha e outra. Na segunda fileira é só ir fazendo uma bolinha entre uma bolinha e outra da fileira de cima e assim sucessivamente até completar todo o corpo do vidro. Esse produto ele tem a consistência ideal para fazer esse tipo de relevo. Então dificilmente ele vai escorrer, a não ser que você coloque muito produto. Se for o caso, você pode ir virando esse vidro hora de boca para baixo, hora para cima, para ele não escorrer e formar uma gotinha. E aí dá para soltar a criatividade e fazer diferentes vidros, gente. Uma coisa legal que dá para fazer também é colocar um desenho por dentro do vidro, uma impressão de uma flor ou de uma escrita. Qualquer desenho que você goste, coloca por dentro do vidro a impressão. E aí com a dimensional, ela tem um biquinho bem fininho, dá para você acompanhar o traço que está por dentro do seu vidro e fazer aí um rótulo bonito. Aquele relevo que a gente gosta dos vidros mais antigos, fica lindo também. Já deu para ver que com um vidro simples, daquele que você iria descartar e jogar fora, e uma dimensional brilhante, você já consegue fazer um lindo trabalho, né? Mas vamos agora para o pulo do gato, que é o que dá o grande diferencial dessa peça. Vamos pintar! Para preparar essa superfície, eu vou usar o primer para metais, pet e vidro. Gente, eu estou amando esse produto lá no canal, vocês têm visto que eu tenho usado muito, mas é justamente por ele ser multifuncional e em diversas superfícies, né? Eu estou usando um pincel macio e vou dar uma de mão, cobrindo toda a superfície do vidro. Para pintar, eu escolhi a cor areia lunar. Gente, que cor maravilhosa! Eu vou usar ela purinha aqui em uma das peças e na outra eu misturei com um pouquinho de tinta acrílica branca para dar uma diferencinha ali, uma tonalidade diferente. Com o primer já seco, é hora de pinta! Gente do céu! E essa aqui é aquela parte do projeto que eu amo, né? É quando a peça começa a tomar forma, quando a gente começa a perceber que tudo está dando certo e que a peça está ficando linda, maravilhosa. Porque tem lá aquele meio do projeto, que é igual quando a gente está fazendo maquiagem, que o projeto está meio que mais ou menos. Sabe quando você passa base, você fica com aquela cara chapada? É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. A gente tem lá as dúvidas. Opa, será que vai dar certo? Mas o importante é não desistir, né, gente? Como eu sempre falo, nunca desista, persista! Eu dei duas demãos de tinta, aguardando a secagem entre uma demão e outra e eu achei que ficou perfeita. Para dar uma durabilidade ainda maior para a peça, eu vou dar uma demão do Venice Acryl Fix. Ele pode ser usado sobre as tintas da Acrylex e sobre qualquer outra superfície, inclusive sobre papel, acredita? Para conservar documento? Legal, né? Ele tem a versão brilhante e a versão mate. Nessa peça aqui eu estou usando a versão brilhante. Olha só as duas peças finalizadas como é que ficou. Olha só. Legenda Adriana Zanotto Para essa segunda peça, eu vou usar um vidro de leite de coco, aliás, dois vidros, e vou usar a massa cerâmica da Acrilex. Essa massa vem pronta para usar, vem nesse pote hermético, então você pode ir usando aos poucos em vários projetos e guardar o restante ali, que ela não vai ressecar. Gente, eu tenho que falar aqui que eu amei modelar com essa massa. Ela é totalmente diferente do biscuit, o resultado final é totalmente outro, sabe? Parece mesmo que você está lidando com a cerâmica, com aquela argila. A diferença é que ela vem pronta e ela seca naturalmente, não precisa ir ao forno para queimar, nem nada disso. Mas o resultado final fica muito parecido com a cerâmica mesmo, com a argila. Inclusive, você pode usar a água para alisar ela ali e no final, quando ela estiver seca, dá para ser lixado e pintado com qualquer tinta. E aqui eu poderia ter coberto a garrafa toda, usando a garrafa mesmo só como estrutura e modificando totalmente o formato da garrafa. Daria para ter feito uma alça com uma estrutura de arame e cobrir com a massa. Dá para viajar na criatividade. Mas nesse caso, eu resolvi assumir parte da minha garrafa. Eu queria mesmo uma mistura ali entre o vidro e a cerâmica. Então, eu modifiquei o formato do gargalo e agora eu vou fazer a parte de cima aqui de forma bem orgânica mesmo. Sabe essas cerâmicas orgânicas que estão usando muito, que ela tem um formato todo irregular? É isso que eu quero com essa peça. Então, repara que depois de eu ter coberto ali o gargalo e modificado um pouquinho o formato da garrafa, eu vou pegar mais um pedacinho de massa e fazer mesmo a parte de cima, a parte do gargalo aqui do meu vaso. E o legal dessa massa é que ela consegue se fundir um pedaço ao outro usando água. Então, eu vou colocar essa parte aqui e agora eu vou modelar aqui. Depois eu aliso tudo isso usando a água. Repara aqui que textura linda que já está ficando. E assim, eu vou alisar só para tirar mesmo as rachaduras, as marcas de emendas e tal. Eu não quero deixar essa peça muito lisa e muito certinha, como se tivesse sido feita por uma máquina. A ideia do orgânico é justamente essa. Deixar essas irregularidades aparentes. Tanto ali no gargalo, deixar um pouco tortinho. Quanto aqui, ó, na emenda entre o vidro e a cerâmica. Tudo isso tem que ficar bem irregular e bem orgânico mesmo. Gente do céu, eu tenho que falar que nesse momento eu estava me sentindo no filme do Ghost, sabe? Quando eles estão modelando a peça aqui com água e tal. Eu sempre quis fazer isso, gente. Lindo demais. Uma delícia de trabalhar com essa massa. Estou apaixonada. Com a minha massa já sequinha, eu deixei secar de um dia para o outro. Eu vim com uma lixinha 320 dar uma lixadinha aqui só para alisar ainda mais a minha peça. Mas mais porque eu queria sentir qual era a experiência de lixar aqui uma peça que eu mesma tinha modelado. Ah, eu fiquei me sentindo, né, gente? Eu adorei a experiência de trabalhar com essa massa. Dei uma lixadinha ali, mas não muito. Porque lembrando que eu quero manter a irregularidade dessa peça. Mas para tirar alguma marca de dedo, alguma coisa que tenha ficado ali. E aí a hora de pintar e a cor que eu escolhi foi essa lindona aqui, camurça queimado. Na tinta acrílica fosca. Vou fazer uma pintura aqui, cuidando para não pegar muito no vidro. Mas também sem muita preocupação. Porque daí é só limpar com um paninho úmido. Como esse vidro não tem primer nem nada, ele não vai grudar a tinta. Então, passada ali uma demão de tinta, eu venho com um paninho úmido e dou aquela limpadinha para tirar a tinta. Na segunda demão faço a mesma coisa. E para dar aquele charme especial que tem a cerâmica orgânica, eu venho com esse pincel caríssimo aqui, que Deus me deu. E vou aplicando um pouquinho de tinta acrílica. Aqui eu escolhi a cor rústico, mas poderia ser também a cor sépia, que ficaria bem bonito. Passando com o dedo mesmo, de forma bem delicada, só no gargalo da minha garrafa. Que no caso agora está se transformando num vaso. Em seguida, com uma escova de dentes velha, eu vou pegar um pouco da mesma tinta, só que diluída um pouquinho em água. Para ela ficar um pouquinho mais fluida. Eu vou dando umas espirradinhas aqui, puxando as cerdas da escova, para dar essas pintinhas aqui. Algumas maiores, algumas menores. A ideia é irregularidade. Esse segundo vidro, eu usei também a massa cerâmica. Fiz uma cobrinha só no gargalo do vidro, para fazer uma composição com esse outro aqui. Pintei da mesma forma, e agora eu estou usando um barbante de juta aqui. Poderia ser também palha, que ficaria muito legal, ou até o sisal. Usando a cola ateliê, vou passando cola e enrolando o meu barbante ali, até que eu chegue num ponto de cobrir a marca do meu vidro. Também não quero cobrir o vidro todo, porque eu quero que ele continue sendo um vidro misturado com cerâmica. E agora entra um terceiro elemento aí, que é a juta. Eu gosto muito dessa mistura de materiais. E alguém pode me perguntar, Paula, pode ser a cola de silicone ou a cola de silicone quente? Pode ser. Eu prefiro a cola branca mesmo, porque ali, como eu estou usando a juta, é um material natural, ela cola bem com a cola branca, e ela não fica aquele relevo, não fica fiapo. Então, eu gosto bastante desse resultado final aqui. Cuidando sempre do acabamento, aquela última pontinha da cordinha, do cordão, tem que ser bem acabado, bem coladinho ali, nada de deixar a cola aparecendo, porque a gente ama um bom acabamento, né não? Na minha primeira peça, eu também passei umas seis voltinhas do cordão de sisal, para que ficasse um lindo par de vasos. Olha só como ficou. E aí Tchau, tchau. Dá pra acreditar que a gente normalmente joga esses vidrinhos fora? Não dá, não é mesmo? Olha que lindeza, gente. E pro terceiro projeto, e eu tenho que contar que esse é o meu preferido de todos, eu usei essa forminha de silicone aqui e tô untando ela aqui com um óleo de coco, mas poderia ser um óleo vegetal, um óleo mineral, qualquer óleo que você tiver por aí na sua cozinha. Pode usar pra untar a sua forminha e pra que a massa saia mais facilmente sem deformar. Vou usar um pouquinho da minha massa cerâmica e vou fazer uma espécie de moldura aqui. Essas forminhas podem ser encontradas em lojas que vendem materiais pra biscuit ou até em lojas de confeitaria. Dá pra usar também forminhas de acetato, que são bem baratinhas e tem umas que são usadas pra fazer moldes de chocolate. Dá pra fazer também, tá? Eu deixei essa minha massa secar por aproximadamente 40 minutos, porque eu não queria que ela secasse totalmente. Eu queria tirar ela ainda maleável pra que eu pudesse colar aqui na minha garrafinha e ela tomasse o formato ali da garrafa. Então, por isso que eu tirei um pouquinho antes de secar totalmente. Vou usar a cola TLE pra colar essa minha massa ali no meu vidro. Cuidando só pra não pressionar demais e não perder os detalhes da moldurinha. Então eu venho com a mão bem leve, os dedinhos bem de leve e dando batidinhas aqui pra que toda a superfície da moldura fique bem coladinha no vidro. E aqui eu vou usar novamente ele, o primer pra metais, pet e vidro, e dar uma de mão dele aqui no meu vidro. Porém, eu vou deixar a parte de dentro ali da minha moldura no vidro mesmo. Eu quero transparência nesse meu vasinho. Com o primer já bem sequinho, eu escolhi essas três tintas aqui. Eu achei que ficou uma composição bem bonita de cores pastéis. E eu escolhi areia, areia lunar e camurça queimado. Todas na tinta acrílica fosca. Então foi só pintar com um pincel macio, dando duas de mãos. Tanto no vidro quanto na moldurinha. Lembrando que na moldurinha ali é importante dar batidinhas pra cobrir toda a superfície e entrar tinta em todos os espacinhos. Não se preocupe se sujar um pouquinho a parte do vidro, que depois é só ver com um cotonete ou um paninho e limpar. Porque ela sai facilmente do vidro. Pra finalizar com a cor sépia, eu venho com o mesmo pincel caríssimo que eu já usei no projeto anterior. E vou dando batidinhas sobre a minha moldura e sobre os detalhes que esse meu vidro tem. Eu quero dar um efeito envelhecido aqui. Uma espécie de pátina provençal. Sabe? Aquela onde os cantinhos, eles normalmente são danificados? Pois é. Esse é o efeito que eu quero. E pra completar ainda esse meu projeto, eu quis fazer um charme aqui. Então eu fiz um pequeno banquinho usando um pedaço de madeira. E alguns suportes ali que eles servem pra fazer cabideiro, sabe? Eu comprei na loja que vende puxadores e tal. E aí eu vou fazer os furos aqui, quatro furos nessa madeira. E encaixar os meus pezinhos utilizando a cola pra madeira pra fixar bem direitinho. E olha que graça que ficou esse banquinho, gente. Charme puro, né não? E aí eu vou pintar com a tinta acrílica branca. E dar uma manchadinha aqui nos cantinhos pra fazer o mesmo efeito dos vidros no estilo provençal. E combinar tudo isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. que tenha te inspirado de alguma maneira a reaproveitar os vidros que iriam pro lixo pra fazer lindos objetos de decoração aí pra sua casa. Se você não tá inscrito no canal da Acrylex, não deixa de se inscrever. Se você não conhece o meu canal, te convido a assistir os vídeos por lá que tem conteúdo de muita qualidade também. Combinado? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí